Chegou! Opa! No programa de hoje, a repórter e apresentadora que manja tudo do universo esportivo. Chute de cabeça! Já cobriu o Pan-Americano, Copa do Mundo e Olimpíadas! One, two, three, let's go! Palmas para Janaína Xavier! Janaína, aqui está a nossa querida. Voltei, pessoal! Tá vendo só? E aí, Janaína, tudo tranquilo? Obrigada. Você tá acompanhando? Lógico, tá acompanhando. Quando a gente volta, é pra vocês gostarem. Tô aqui com a mão, dá a mão, por favor. Você sabe que eu não vi nada dessas Olimpíadas. Eu não sei se é o horário, eu não sei o que tá acontecendo comigo. De manhã, né? Eu só vejo assim no... Porque hoje em dia... Cortes. É, você tem muitos cortes, você recebe... Você acaba... Não precisa assistir, né? Pra você ver tudo, né? A rede social tá produzindo tudo hoje em dia. Você acaba vendo. Você tá assistindo. Você consegue acessar, saber o que tá acontecendo o tempo todo, né? Depois, você tá com um tempinho, você vai lá e assiste inteira a apresentação. Você tá assistindo direto? Ah, direto também não, né? Aquelas provas, modalidades que começam muito cedo, não. E onde você vê? No Esporte TV ou na Zé TV? No Cazé. Depende. Eu tenho visto muita coisa no Esporte TV por causa do pai da minha filha. Que ela também quer assistir o pai, né? E aí ele tá narrando. Entendi. Então, aí eu assisto e prestigio porque gosto muito do trabalho dele, enfim. E a gente prestigia mesmo. Mas outras coisas eu vi na Cazé, até por curiosidade, pra tentar entender o que eles estão trazendo de novo aí pras transmissões, pros grandes eventos. E o que eu não consigo ver em nenhuma dessas duas, eu acabo buscando depois na internet. Eu acho muita brincadeira do Cazé. É tipo pânico, eu acho. Eu acho legal. Pânico é um programa que eu não respeito. Tem muito gracejo. Muita gracinha. Muita. Tudo é piadinho. E o Cazé, o Cazé, ele tá fazendo um desserviço, fazendo muita brincadeirinha. Muito. Muito graças. Eu acho que tem especialistas lá. Você não tem acompanhado. Não, não. Ele só dá uma pincelada. Hoje teve a Rebeca Andrade e quando eu tava falando da ginástica, eles estavam em silêncio pra assistir. Eu acho que é que o gordo... É só, gente, são transições completamente diferentes. É uma modernidade. Eu acho que o mundo ideal talvez fosse a gente ter um mix das duas. Não tão poxa. Nem muito por um lado, nem muito pro conservadorismo ainda do outro, né? Então poderíamos ter um mix ali pra talvez termos transmissões mais gostosas. Porque também quando você tá assistindo, você não quer ficar vendo brincadeirinha o tempo todo. Você tá ali no nervoso. É que eu falo nesse programa. Eu falo nesse programa. Eu falo. Mas não consegue. Vocês ficam brincando. Mão Silvio Luiz fez isso a vida toda. Aí falando nisso, sabe o que eu trouxe? Acho que eu esqueço a taxinha, porque eu vou fazer um merchan aqui depois. Do quê? Pode botar na caixinha. Uma taxinha. Uma taxinha de Natal. Aê! Boa! Primeira que trouxe aqui. Primeira. Primeira. Eu trouxe. Eu trouxe. A partir de hoje. Porque eu tô querendo fazer meu merchan mais tarde. Essa aqui é. E aí eu falei, deixa eu pagar logo a taxa. Uma taxinha do Haddad. Obrigada, querido. Deu três centavos. Obrigado. Descolou aqui, Delari, ó. É, porcaria também. Quero ver essa caixinha até o final do ano lotada, hein? Olha o merchan. Já faz já. Ah, não. Olha meus óculos. Gente, não contei pra ninguém ainda. Meu site de borboleta agora. Oh! Bonito, hein? Elegante, hein? Marato! E como da outra vez eu trouxe pra Pepela? Sim. Borboleta? Ela usa? Ela usou. Ela usou. Usou. Eu trouxe óculos pra ela também. É a borboleta. Ah, é? Pra Pepela? Mas tem pra você também depois. Mas fala que você cumprou. Aí sim. Essa não é. Essa aqui é a caixinha piloto ainda, mas a gente está pré-lançando aqui no Pânico, hein? Você acha que vai combinar? Com a flor, a linda? Seu peru, pô. O Emílio não vai combinar? Muito seu peru. Olha minha marquinha. Só vou botar uma cuidado com a brincadeira. Ô, prof. Parece aquele diretor. Olha, Emílio. Senta. Melhor você sentar. Emílio, você levantou teu problema. Vem cá. Vai sentar. Olha minha marquinha aqui do lado, que lindo. É, luxo. Demais, né? E, ó, isso aqui é a Pipe, né? A Pipe, que é a minha parcerona, que meu irmão está sempre de olho. Onde você vai? Vou dar presente da Pipe. Muito bonito. Isso aqui está na moda. Ele mandou um kit de dia dos pais pra vocês todos. Adorei o óculos. Ó, e vem óculos também da Pipe. Ó, Zuzu. Viu só? Da outra vez, vocês ganharam o Natal também. Tem. Então, esse é o óculos. Esse é o teu. Muito lindo, hein? Esse é o teu. A caixinha da Pipe já está profissa, né? A minha profissa não chegou ainda, mas vai chegar. Ó. Ó. Pipe content. Pipe content house. Cara. Ó. Ó. Maravilha. É que eu sou muito cabeçudo. Boa magela. O óculos, pra mim tem que ser aquele óculos. E tem caneca. E tem camiseta. Caneca e camiseta. Aquela cafezinha, aquela canequinha bem gostosinha de tomar café, ó. Ó, que legal. É kit dia dos pais. Meu, e que tá pelo lado isso aqui, meu. Não, sempre teve cheiroso o produto dela. Cheiroso, é? Ó. Sempre. Muito elegante. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão ali, ó. Meu assessor, ele faz o marketing dele, eu faço o meu, entendeu? E a gente faz o quê? Vai crescendo unido na família, né, querido? Então, mas isso é o quê? É o... É a loja, é a marca, pai. É uma marca. É uma marca. Em São Paulo, a gente já tem a loja física lá em Pinheiros, no... Ali no Lago da Batata. No LAP, né? Mas é ali no Lago da Batata que fala, né? É isso. Lago da Batata. Que agora eu moro em Sampa, meu. Agora eu conheço esse lugar. A gente tem nove lojas já, né, gordo? Nove, dez lojas já. É uma franquia, é uma franquia. Também. E tem online. São todas próprias, tem uma franquia. Tem online? Online. Pipecontenthouse.com.br. Muito legal, produtos muito bacanas. Pô, com a taxa que eu paguei, meu bem, se eu não fizesse esse merchan aqui hoje, nem sei. Você sabe que... Mas vamos falar depois da série, mas são lindos. Depois me conta se ela gostou. Deixa eu fazer o break rapidinho, só pra rede. Só pra rede. Estamos aqui com ela, Jana Xavier, que é o Instagram, o TikTok. Jana Xavier com X, tá, gente? Xavier, Jana Xavier, tudo junto nas redes sociais. Vai lá, Reginaldinho, faz o break. Uma polêmica das Olimpíadas, se você me permitiu. Ouvindo uma opinião feminina. A gente teve recentemente, mais uma vez, uma repórter, você cobriu vários eventos. Ela tá parada, vem homens, torcedores e dão um beijo na bochecha dela e tal. Ela tá os processando, vai processar e tá acusando-os de assédio. Eu queria ver, na sua opinião, um torcedor, naquele ânimo, se pode ser considerado isso assédio? E se você viu coisas parecidas quando cobriu evento? Acho que é falta de vergonha na cara, só. Naquele caso ali, a não ser que os caras venham, que queiram tocar, passar a mão. É uma festa de torcedor. Especialmente em Copa do Mundo, que o público é muito mais masculino. Eu vi isso acontecer lá na Rússia, na última. Vão todos pra rua o dia inteiro, bebendo, bebendo, bebendo. Aí você vê ali uma luz acendendo, a pessoa entrando, eles acabam que dão uma empolgada. E sempre tem o que passa dos limites. É legal fazer? Não é legal fazer. Aliás, é abominável. Mas eu não vejo como o cara tá aqui assediando. O cara tá aqui, tipo, achando que pode tudo. E não pode. Tá aqui bêbado e abusando. Mas não com essa conotação de assédio sexual. Eu não sei, porque às vezes também... É casa a casa também, né? É, exato. É casa a casa. Depende, né? Acho que você consegue entender quando você vê a imagem, enfim. Mas que eles são abusados. Eles são, viu? Boa. Eles são abusados. Falando de esporte, você acha que o brasileiro, o brasileiro ele só acompanha um determinado esporte que não é o futebol, quando tem alguém muito bom nele. E por que seria isso? Por exemplo, Fórmula 1 depois do Senna, o brasileiro meio que perdeu a graça. Aí você tem o Guga no tênis, aí a galera assistia. E agora tem a Rebeca na agenda. Por que você acha que o brasileiro ele não consome o esporte, ele sempre espera alguém muito bom pra assistir? Ah, é cultural, né? Até porque a cultura do esporte olímpico não tá impregnada aí na nossa raiz, né? Você olha pras escolas, especialmente escolas públicas, você não tem sentido o esporte. Carência de ídolo. Então é complicado você criar esse desejo, esse hábito, se não for em grandes eventos, quando você tem um atleta que sobrevive e consegue mostrar o que é possível e como o esporte, nesse caso a ginástica é belíssimo. Foi assim na época da Daiane também. Sim, sim. Lembra? Quando a Daiane... Finalmente quis destaque. Aí começa. Eu lembro que eu ia nas escolinhas de ginástica na época lotado de criança. Foi assim com o Guga também, as escolinhas de tênis bombaram e por aí vai, né? Mas esses são esportes um pouco mais populares. Pensa na marcha atlética. Você pensa o que esse Caio não passou na vida pra chegar a uma medalha olímpica. Ah, que flash. Ele desabafou, né? Que sacaneio. Eu acho que o Olimpíada tinha que ser só esses esportes. Essa água pra mim, gente? É pra você. Eu acho que o Olimpíada não devia ter... É que eles fazem mesmo pra ter audiência, né? Surf. Skate. Skate. Break dance. Eles ampliaram, né? Eles ampliaram mais chance de medalha pro Brasil. Desde o Olimpíada ali. Tinha que ser Decato. Atenas, né? Que esse é o mais difícil. Sim. Que um cara, um cara, ele tem que fazer os 10... As 10 pras. Corrida com... Esse é. Esse é pro cara... Raiz. Decato é um negócio assustador, né? A natação são os mais falados. Então, mas... É, não sei. Eu acho que a gente tem poucos ídolos que você falou é cultural mesmo. Mas tem um assunto muito polêmico que você tem uma... Mas você vai lançar martelo? Mas é das Olimpíadas. Tanto é que aqui o Brasil é sempre do exército, né? Os caras que ganham. É tudo o exército que ganha a... Que é o que você falou. Inclusive, a nossa medalhista olímpica, a Bia, ela é terceiro sargento do exército. Do judô, né? Do judô, né? Do judô, né? Só que a manchete foi outra, né? Exato. Qual foi a manchete que eu não vi? Ah, é de lacreja? Eu falei um pouco sobre isso na minha conta, assim, que tem algumas coisas que estão... E talvez as pessoas falam assim, ah, você tá com... Como é que fala? Dorm de cotovelo que você não tá lá e você fica cornetando. Eu falei, não é isso. Trabalhei mais de duas décadas ali dentro da bolha. Então, talvez os meus olhos, os meus ouvidos sejam mais sensíveis e mais críticos em relação à cobertura. E muitas coisas, ou pequenas coisas, me incomodam. Como tem o lado bom, que eu falei, da Gazete TV, da inovação, de tentar fazer diferente. Tem também aquela mesmice e aquela tentativa de lacrar a manchete dela era... Mulher gorda e preta leva a primeira medalha de ouro. Exato. Sim. Assim, eu ainda brinquei ontem, o peso dela, nesse caso, só interessa para o quê? Para definir a categoria que ela luta. E ponto. O resto não tem que estar na headline. Característica física não tem que estar na headline. É, mas é a lacration society. Ela tem razão, que as pessoas, pelo menos, elas gostam de roubar muito a pauta. E você tem uma perspectiva. Hoje em dia, todo mundo gosta de fazer um discursinho para parecer bonito. Exato. Por que discurso para parecer bonito? É relevante, é relevante. Você explora isso na história dela depois, não quando ela sai do pódio. Então, mas você acredita que eles fazem isso como uma tentativa de... Porque a pessoa saiu, acabou de ganhar a medalha. E, ah, você acha que você ganhou por isso, isso, isso... Meio que induz a pauta no ganhador, né? Mas, é claro, está tudo pensado já. Está tudo definido. E o que já estão pensando no VT do Jornal da Noite. Para fazer a chamada bonita. Entendeu? Está tudo já previsto, gente. Quer ver um caso que estão... Então, mas daqui a pouco, daqui... Hoje teve uma primeira pergunta para a Rebeca. Saiu do pódio. Ela saiu do pódio. Eu ouvi a seguinte pergunta. Nossa, não dá para a gente deixar de falar. Ela chegando. Essa imagem. Três mulheres pretas no pódio. Aí eu pergunto, quando que a gente vai normalizar? São três atletas e ponto, né? Quando que a gente vai olhar para aquela imagem? Então, eu falo assim... Puta, três medalhistas olímpicas. Ponto final. É que a gente está nessa moda. É meio uma moda. Eu fico sem não compreender porque é que tudo tem que ser... Sabe o que ela fez? Ela ignorou a pergunta. Então, mas isso aí, daqui a dez dias já esqueceram dela. Eu lembro dos irmãos lá. Os Hipólito. Os dois comentaristas agora. Os Hipólito. A gente fez uma matéria com eles lá no Rio de Janeiro. Eles treinavam no colchão castor. Era um monte de colchão que os caras treinavam. Eu acho que só o cara que é o atleta... Porque isso aí é tudo papagaiada. Sim, é balela. Ah, ela ganhou. Daqui a dez dias vão esquecer dela. Ela vai voltar a treinar na condição dela. Exatamente. E se ela tiver... Usar net das argolas também. Então, aí que está o negócio. Isso aí é conversa de lacrige a sociedade. Não vai mudar nada isso aí. Sabe o que eu vi hoje? Uma entrevista do PA. Do Paulo André. Que foi do BBB. O Big Brother lá. Porque... E você vê como a imprensa é capaz de distorcer declarações, né? Ele deu alguma entrevista dizendo... Ele perdeu, ficou em último lá. E dizendo que ir para o BBB atrapalhou o desempenho dele. Ele quis dizer que a escolha que ele fez acabou que penalizou um lado da vida dele. Ele ficou em último, né? Virou um caos. Ele se arrepende de ir para o BBB. Aí ele deu uma declaração agora. Falei assim, deixa eu te falar um negócio. Eu não seria humano se eu reclamasse do BBB. Porque quando eu entrei lá, a minha conta estava negativa. Eu vendi um carro para deixar leite e fralda para o meu filho. E nem se eu fosse medalhista olímpico em três Olimpíadas, eu ganharia o que eu ganhei durante e depois do BBB. Então, você faz escolhas na vida. Só que o que a lacreração quer fazer? Quer pegar aquilo? Ele se arrependeu. Ele falou, não, o BBB que me deu dinheiro. E as pessoas tentam, de uma certa forma... Mas o que falaram é que ele tem muito apoio por ser um ex-BBB. E pessoas também ali ganham seus 3 mil, 2 mil, sem condições de treinar. Mas se ele não tivesse ido, ele ia estar nessa situação também. Sem dúvida. E é a realidade do atleta brasileiro. Infelizmente. Estão fazendo no futebol feminino também. Porque tem agora a seleção feminina se classificou. Você ficou, ganhou da França, vai enfrentar a Espanha. Estão falando da Marta que não pode criticar a Marta. Não é? Da placa, só quando empatar, né? É, mas estão agora... Só quando empatar. Seis minutos de acréscimo. Falei sobre isso também, tá? Falou também que não pode falar... Estou falando dela no campo, não a pessoa. Eu falei sobre isso antes do jogo contra a França. Eu fiz um post e falei... Gente, me chama muito a atenção. As pessoas tentam criticar, não só a Marta, como a seleção, como o próprio Arthur Elias. Quase pedindo desculpa. Tipo, olha... Com medo. Quase... E não pode ser assim. Se vocês querem elevar, comparar, brigar por salário, por patrocínio, por espaço de TV... Meu, vamos criticar igual. Isso. É o jornalismo esportivo. Você tá com a sua opinião como... Porque as pessoas estavam, assim, falando baixo, com o pé atrás, pisando em ovos pra falar da Marta. Não, mas não é. A Marta, na Suécia, ela é, porra, top do top. Ela é top do mundo. Não, não é isso que tá acontecendo. Ela é top. Aqui, todo mundo, na verdade, enaltece muito a Marta. A Marta foi expulsou num lance bizarro. Errou no lance. A Marta é boa, porra. É que ela tá véia. Tá véia. Ela é boa, ela é boa. Não, mas ninguém tá falando que ela não é boa. Ela tá falando comparativo. Não pode criticar a seleção. Ela deu um chute e foi expulso. É por causa da pauta, Emílio. A pauta tá junto. Se fosse o Neymar que tivesse feito isso, ele ia ser meio do que sabe. O Neymar é o Neymar, porra. Mas a Marta é a Marta. Até a Marta. O futebol brasileiro. Não, eu sei, eu sei. Mas tudo tem a sua proporção. É mais esse que é o melhor do mundo. Não dá pra você comparar o futebol masculino com o feminino. Mas a falta de crítica é por conta da pauta. Exato, exato. Então, mas essa questão... Eu sei, mas o que você vai ficar criticando? Ela jogou errado. O Brasil perdeu o jogo e ela foi expulsa. E depois, nesse pós-jogo... Mas o Brasil, no futebol feminino, só perde. Mas estamos na semana final. É verdade, é ruim. É, então, é ruim. Eu não entendo. Ganhou das donas da casa depois. Colocaram, colocaram... E qual o problema de criticar quando ela erra? Não, é assim. Pode. O futebol masculino só ganha. Então, quando perde... Não só ganha também? Não, nem tá nas Olimpíadas. Nem na Olimpíada tá. Só ganha nada. Só ganha nada também. Nem na Olimpíada tá. Pior. Tá tudo ruim. Se colocar que o time feminino perde. O futebol feminino só perde. Quando ganha... Então, quando perde... A gente tem que apoiar. Tem que apoiar. Tem que apoiar. Tem que apoiar. Tipo criança. Tem que ter 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 que ter. Passar a mão na cabeça, né? Tadinho. Ela não foi dessa vez. Outra coisa que eu falei ontem. Não dou conta mais de ouvir guerreiro e gigante. Gigante? É. Eles, quando querem consolar o Brasil, ele perdeu, ganhou medalha. Falei assim, não tem problema. Você foi um gigante? Já é um guerreiro. Eu falei, gente, tá virando sinônimo de coitadinho. Vamos dar uma diversificada. Mas elas ajudam quando disseram, não vai ter Marta pra sempre, não vai ter Formiga pra sempre. Ela mesma também já tá arriscando que não tem uma substituta e não tem uma categoria de renovação. Mas não tem mesmo. Não é que não tem categoria de renovação. Ela mesma disse. Com esse comentário, não? Não vai mais existir uma Marta? A Marta não vai viver pra sempre? É, mas não vai, porque ela vai aposentar. Então, tem substituta. E medalha que é bom também não trouxe. Né? E mais estão na semifinal? Mas tá mudando. Você viu o comercial da Nike? É isso aí. O comercial da Nike? Qual dele? Não, o comercial. Que fala de... Que fala de egoísmo. Isso, que vem sendo é pra todo mundo. Que vem sendo é pra todo mundo, é, exatamente. Maravilhoso. Não, tem o comercial da Nike. Tira a inclusão e mostra a competição. Você bate no peito e fala, eu sou top, sabe? Eu sou... Né? É isso. E quem não é que lute, que treine mais, que tente. Ah, sem dúvida. A própria Nike já fez de tipo, ai, as diferenças, não sei o quê. Aí agora isso não tá dando mais dinheiro, vamos na competência. Então é isso aí também. Mudou a... Mudou a... O Woke, o Woke tá perdendo a força. Tá, graças a... Você viu lá. Traz medalha. Tentaram fazer... E a abertura? Então, tentaram... Sem contar a abertura. Tentaram fazer uma... Um negócio meio... Woke. Sim. Que não tinha ar condicionado, o cara tá dormindo na grama. Tentaram fazer lá um negócio no Rio Sena. O calor que faz lá essa... Puta do calor. Meu Deus. O cara tem que competir, né? Não é que ele tá lá pra turismo. Pra passear, exato. É maravilhoso. É maravilhoso esse comercial. Diga-me. Am I? I'm single-minded. I'm deceptive. I'm obsessive. I'm selfish. Sou egoísta? Isso faz de mim uma pessoa ruim? Am I a bad person? Am I? I have no empathy. I don't respect you. I'm never satisfied. I have an obsession. With power. A obsession pelo poder, pela vitória. É isso. É um espírito competitivo. I have zero remorse. I have no sense of compassion. I'm delusional. I'm maniacal. You think I'm a bad person? Tell me. Tell me. Tell me how many am I? I think I'm better than everyone else. I want to take what's yours and never give it back. What's mine is mine, and what's yours is mine. Am I a bad person? Tell me. Am I? Muito bom. Mas eu não faço. Does that make me a bad person? Tell me. Does it? Vencer não é pra todo mundo. É, pra ser bom. É, pra ser bom. É, pra ser gás. Sempre. Que é o princípio da elite, né? Isso aí. Isso aí é uma elite. É a prateleira diferente, gente. A elite são os melhores. O que é melhor? Porque esses caras treinam. Verdade. O humildezinho dizendo, ah, não, eu sou muito bom. Eu só me quero o que é seu. E eu quero o que é meu. Exato. Eu quero a medalha. Eu quero a sua posição no primeiro lugar. É isso. Não é porque você tá bonito. É isso. É o que eu tô falando. Não é porque você agora está bonito. Ela sabe o que eu tô falando. É o que eu tô falando. Motorista do Tudinha. Não é porque você tá bonito agora que você vai ficar com inveja. Você vai ficar com essa história. Olha lá. Gerente de manjeria. Olha lá. Deixa eu ver. Olha só. Sensacional. Ceguinho. Ficou bom, hein? Tô ali, tô ali, tô lá. Boa, Magela. Deixa eu te contar um negócio também. Eu vou começar em dez dias no máximo a gravar um podcast. Opa, aí sim, hein? É. Totalmente desconectado com o que eu fiz até hoje. Porque a gente vai falar... Quer dizer, não é tão desconectado porque a pauta é saúde. Entendi. Mas é muito mais a coisa saúde, assim, bastidores mesmo do nosso universo. Diversos, saúde. Laboratórios, as farmacêuticas, todas as tretas que a gente vê acontecendo, verba. Então a gente tem uma ânsia de mostrar um pouco aquilo que as pessoas não falam sobre saúde pública mesmo, sabe? Boa, boa. Com excelentes convidados, vai ser muito legal quando sair. Vai ser sucesso, sem dúvida. Vai chamar nos bastidores da saúde. Já tem o canal no YouTube, quase não tem assinante lá. Então dá um help, porque a gente não tem conteúdo ainda, mas já está pronto o canal. Se inscreve. Nos bastidores da saúde. E... Então é bom poder vir aqui e contar essas novidades. Quando você quiser. No Insta e no TikTok, Jana Xavier. Isso. Entra lá no arroba dela. Lá tem todo o caminho para você seguir o novo trabalho. E você sempre está convidada. Obrigado. Eu moro aqui do lado. Falei para o Helber hoje. Qualquer coisa é só chamar que eu venho. O Helber não manda nada. Não adianta falar com o Helber. Não vai te avisar. Não adianta falar com o Helber. Mas foi ele que me ligou. Olha lá a carinha dele. Fora ele fala que manda. Mas a verdade não. Fala que ele tem uma agência de publicidade. Faz um break aí, Reginaldo. Vamos lá. Deixo, obrigado. Dentro também fala. Dentro também fala. Dentro também fala.